A bola tá ondo? Vai! Caralho! Boa, boa, cruza! Isso! Uhra! Não passa na frente lá! Fecha o meio! Olha a sua! Olha a sua! Olha o rabo! Vai, Lagoa! Boa! Vai, Daniel! Boa, Daniel! Ei, Lagoa! Hum! Ai! Valeu a intenção! Nossa, eu pensei que o carro tava fazendo barulho aqui! Vamos pegar! Vamos pegar! Opa! E aí, Lagoa! E aí, Lagoa!